Bom, agora inverte tudo, acabou o programa acesso e eles trocaram o cenário, agora é a hora do programa Furo MTV. E olha, uma curiosidade, está vendo esse isopor aqui? Esse isopor aqui serve para bater o branco, como a gente diz na televisão, para equalizar. Como muda muito a iluminação, as câmeras tem que estar todas iguais. Então, o branco acaba sendo a referência. Eu sei disso porque eu sei a parte técnica, eu sou daltônico e não entendo nada de cores. Hoje a gente veio acompanhar aqui os bastidores do programa, queria saber como é que surgiu a ideia do programa nesse formato de hoje. O Furo surgiu há quatro anos já, está há quatro anos no ar. Ele tem uma inspiração num quadro do Saturday Night Live, que faz humor com notícias reais. Ele é um jornal que não são notícias inventadas, como outros tem por aí, são notícias reais. A gente faz humor com notícias de verdade. E esse ano, eu assumi a direção do Furo esse ano, e a gente fez algumas novidades de colocar os correspondentes, de usar o chroma key. O programa tem muito efeito sonoro, efeito visual. Mas é para ser um telejornal engraçado, que você consegue se informar, mas você racha o bico, você ri pra caramba. É para ser um programa divertido. Tal cantora, tal barriga. Cantora britânica diz que já estava grávida faz tempo. Tal Tani, tal B. É o Furo MTV, começando agora, pra minha, pra sua, para nossa alegria. Você já está meio velho, né? É, nem sei o que diz isso. Uma curiosidade, existe uma legislação que as TVs têm que ter um telejornal. Então, esse seria o principal motivo, precisamos criar um telejornal? No caso do Furo, não. A MTV já teve outros jornais mais sérios, como Notícias MTV, e Jornal da MTV, ao longo da história, assim, que eram jornais sérios mesmo. O Furo não foi nem para preencher essa cota, assim, é mais um programa de humor, do núcleo de humor, que usa as notícias para fazer humor. Então, lógico que a informação é importante, mas o nosso principal objetivo é fazer a pessoa dar risada em casa. As imitações, minhas imitações são muito boas. Ô, louco, eu deixo grande festa. Olha, parecia que estava aqui, não é muito bom. Eu faço muito bem, mas você não. Eu sinto que o pessoal de casa quer ver você jogando um pouquinho mais. O Q1 eu faço, você sugira aí. Francisco Coco? Eu sou eu, Coco, velho. E a informação vai junto com a risada, vai junto com o humor. A gente vê muita improvisação. Como é que isso é combinado? São tópicos apenas? Como que isso é levado ali nos bastidores, antes de começar, para depois o que a gente vê no ar? Então, os Pedros são dois roteiristas, os dois Pedros. Eles chegam aqui, nove da manhã, começam a escrever o roteiro. Então, o roteiro que eles escrevem vai para o TP, para as câmeras com o TP. E a Daniel Bento tem esse roteiro escrito como a segurança que está no telepronto. Mas, entre uma fala e outra, eles sempre vão colocar os improvisos deles. E, na hora da leitura, a gente lê o roteiro nessa gravação, eles já vão sugerindo essas ideias. Mas, na hora da gravação, ainda surgem outras, né? E a gente grava e depois vai para a ilha de edição. E, na ilha de edição, a gente controla, faz esse equilíbrio entre o que estava no roteiro e o que surgiu de improviso, para fazer o programa ficar com um ritmo legal. Declarou o seu imposto de renda corretamente, pode estar nesse montante. Mas, se não declarou, se ferrou legal. Tomou bem grande. Vai ser preso. Vai, rodou. Se não explicar tim-tim por tim-tim para a presidente Dilma, por que não declarou essa jossa? Simples. Então, pode ser... Por que você não declarou? Porque é chato pra cacete, rapaz. Essa aconteceu só essa? Essa é a minha desculpa. Claro, isso aqui, escove os dentes com o que? Com chá? Eu estou aqui com os dois apresentadores do Furo. O programa está prestes a começar, então a gente tem que correr muito. Eu queria saber de vocês basicamente o seguinte. Parte do programa vocês leem o TP, leem o teleprompter, que é aquele textinho que passa ali na frente da câmera. Quem está em casa não vê, mas vocês veem. E parte do programa... Quebrou a magia, hein? Quebrou a nossa magia. Mas a matéria é quebrou... A gente simulava que a gente era inteligente. Tudo bem, a gente lê. Mas a minha pergunta é essa. Eu quero mostrar a parte inteligente de vocês, que eu sei que tem boa parte, que é improviso. E improvisar em cima de um texto, tirar o texto e criar. Como que é isso? Hoje, parece meio arrogante, mas hoje é fácil. No primeiro ano a gente parecia duas lhamas lendo e mudando de câmera e fazendo comentário. É difícil, porque a gente fecha um roteiro antes de vir aqui para o estúdio. Só que aqui, como a gente se dá muito bem, o meu amigo gosta muito de mim, é dependente de mim, ele é meu amigão, emocionalmente dependente. A gente brinca muito, então tem muita piada que nasce aqui embaixo, que a gente nem tem ideia lá em cima. E a gente começa a encaixar e depois na edição eles veem o que dá para segurar, senão que o programa fica muito longo e vai cortando. Mas nasce muita coisa aqui embaixo, tem muito improviso, né, Bentoncio? E mesmo sendo trabalho, você acabou de fazer uma interpretação de Jesus antes de vir para cá. Dá para se divertir fazendo o trabalho? Não, dá para se divertir, claro, pô. Mais ou menos, né? Estou brincando. Dá para se divertir, sim. Pô, a gente dá altos risados aqui. E aí, sexta-feira, até sobra material para ir para o ar, que são os erros de gravação, né? Então tem bastante coisa aí. A gente passa cinco horas gravando para meia hora de programa. Atenção, emissoras da MTV, para o top das cinco melhores imitações de Dani Calabresa e Bento Ribeiro, meu. Neyla Torraca. Coisa chata, coisa chata, já falei. Meu nome é Ney. Não é Ney lá, vai ser o Ney lá. Coisa chata, é Neyla Torraca. Sabe quem que é o personagem aqui, o Faustão? Quem que está imitando o Faustão? É o diretor do programa. Figura. Olha só, é muito bacana o jeito que eles saem do texto, entram na improvisação e depois acabam voltando para o texto. A gente, acompanhando até aqui nos bastidores, a gente não sabe quando eles estão lendo e quando eles estão improvisando. Deixa eu te perguntar, que legal, qualquer velha vai poder enxergar, porque é do tamanho de um outdoor essa jossa. O que? Tem sistema operacional Android? Deixa eu dar uma olhada? Não. Você acha que isso aqui tem condições de segurar um bebê, você viu como quase quebrou quatro vezes? Bom, eu espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais dos bastidores da televisão. Hoje, da MTV. Semana que vem tem mais novidades e programas especiais. Até lá. Tchau.